Mene, deixa eu ver a situação Tá ótimo Ei, ei, bora bem André Entendeu André? Valeu, tá? É seu André, é seu André Vem, vem, vem aberto Vem embora, vem embora Puxão, vem tá controlado lá Vem, vem, vem aberto Vem, vem, vem aberto Vem, vem, vem Baixa, faz a vez Vauba Vem, vem, vem athlete Vem, vem Vem n Dá Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vai, vem, vai. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem.